A água é chamada direta. É, né? Está ali para lá. Está ali para lá. Está ali para lá. Não teria três dias que não está dialogando uma tabaína. Lembra aquela época? Ficava mesmo, né? Com a água. Isso aqui foi três dias que não está acendo uma baixa ali. E ela não tinha um circulador de um, está aqui no dia e no dia e no dia. E o que é isso? O que é isso? O que é isso? A舞 � trave e x have raison right? É normalmente quando a maior pressante em conversa aí pra aí umgunão todos akanハ. Se re出來 de um mais não, tem um pouco. Tem de fazer um pouco a partir. Olha lá brewerão, nemる por causa. Tem de acertar no espaço, tem, não tem a de acertar na cidade. Tem de acertar essa competência. Tchau, tchau, tchau.